Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual dando continuidade a essa série que a gente está falando de comportamento, de autoconhecimento e de tudo que você precisa ter em termos de conteúdo e conhecimento intelectual para tomar boas decisões na hora de investir, na hora de fazer o seu plano financeiro. Antes de entrar no conteúdo de hoje, lembre-se daquele recado de sempre. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente produz aqui com muito carinho para você, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar sobre uma situação que talvez possa acontecer com você. E que situação é essa? Bona, eu fiz tudo o que você falou, eu estudei, eu me planejei, eu acompanhei tudo, eu tenho noções de economia e tudo, mas sabe o que aconteceu? Deu tudo errado nos meus investimentos. O que eu faço? Aí talvez nessa hora você já esteja pensando ou ficando até bravo comigo. Eu segui tudo que o Bona falou e está dando tudo errado agora, e agora o que eu faço? Agora ele me deixou numa enrascada. Não, calma, vamos lá, que a gente está aqui justamente para poder te abraçar no momento em que você não se sentir plenamente confortável com esses investimentos e com as condições que podem acontecer no mercado. A primeira pergunta que eu quero que você se faça, nem que eu vou te fazer, que eu quero que você se faça é, o que exatamente deu errado? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque muitas pessoas vão dizer assim, ah, deu errado porque a minha carteira de ações caiu. Tá, mas você fez um investimento em ações, por exemplo, e aqui eu estou dando exemplo de ações porque é que ele tem mais volatilidade, então está mais suscetível a gente ter esse incentimento com esse tipo de investimento. Ah, então caiu. Sim, e onde que você entendeu que as ações só subiriam? Então essa é uma reflexão. Outra coisa, você acha que a carteira de ações do Warren Buffett só sobe desde que ele começou a investir, você acha que não caem também as ações dele? E você pensando nisso, não sabe que ele alcançou muito sucesso e formou muito patrimônio ao longo de toda a jornada dele como investidor? Então essa questão do o que deu errado tem muito mais a ver com você do que com um produto de investimento. Até porque às vezes você pode olhar uma determinada ação num período e falar assim, nossa, essa ação caiu nesses três anos que eu investi ou nesses cinco anos que eu investi, não quero mais saber, vou vender. E aí passa os próximos cinco anos e essa ação dispara e a gente nunca sabe qual é a ação que vai disparar. Muitas pessoas olham o conteúdo, olham a gente aqui e falam assim, não, o André deve saber sim qual a ação que vai subir. Não, eu não sei, é impossível saber isso. Mas o que eu sei é que as ações subirem e descerem faz parte da natureza delas. Então eu não vou brigar contra a natureza. A natureza é a natureza desse tipo de investimento. Então o que eu tenho que pensar, o que você tem que refletir, é se as suas expectativas estão calibradas com relação às suas escolhas de investimento. Se você sabe exatamente aquilo que você pode esperar de cada um dos produtos. Uma outra coisa é o seguinte, no exemplo lá das ações, quando você fez um investimento nas ações, você certamente pensou, ah, esse é um investimento para longo prazo. Aí as ações caem por seis meses e você se desespera, mas tem alguma coisa errada, porque o longo prazo não é seis meses. Então essa questão das expectativas calibradas e descalibradas são muito importantes da gente entender. E essas expectativas só vão ser ajustadas, só vão estar realmente de acordo com aquilo que pode acontecer, se eu compreendo realmente os produtos e os riscos, se eu sei antecipadamente como eles se comportam. Vou dar um exemplo pessoal ao longo dessa jornada aqui. Por exemplo, quando acontece uma queda grande no mercado, as minhas ações também caem. Só que isso não me surpreende, porque eu já sabia que elas iam cair. Não, eu sei que elas podem cair e isso faz parte. Então eu tenho uma expectativa que me faz lidar com essa situação de uma maneira positiva. Então esse é um ponto, equilibrar as expectativas de acordo com aquilo que você vai escolhendo e entender os riscos naturais do mercado. Uma outra coisa que pode te levar a essa sensação de que algo deu errado é a falta de um plano com premissas. E a gente falou isso em praticamente toda a série. Eu preciso ter premissa. Como eu escolho? Eu escolho pelo meu objetivo, eu considero a volatilidade, eu escolho empresas que têm determinadas características, eu primeiro faço a minha reserva de emergência. Qual é o plano? Você tem que ter um plano, porque se você não tiver o plano, você vai achar que deu errado. Mas na verdade não é que deu errado, ainda não deu certo. Faz parte da trajetória. E muita gente esquece também que o processo de acumulação de patrimônio, ele não é linear, ele é exponencial. A formação do juros sobre juros ao longo do tempo, ela é uma curva ascendente. Então isso significa, por exemplo, que na metade do tempo eu não vou ter a metade do patrimônio ainda. O crescimento mais significativo vai ser sempre mais pra frente. Então essa característica faz com que às vezes a gente leve a um erro de avaliação, de achar que algo deu errado, quando na verdade está tudo dentro do plano, basta eu seguir as premissas e continuar. Então quando eu tiver essa sensação, quando você tiver essa sensação, você precisa repensar os fundamentos. E quando eu falo de fundamentos aqui, eu não estou falando dos fundamentos das empresas e das ações. Eu estou falando dos fundamentos conceituais. Sabe os fundamentos, por exemplo, no futebol? O que é o futebol? É o cara saber passar, é o cara saber chutar, é o cara saber cabecear. E esses são os fundamentos. O que são os fundamentos aqui no nosso aprendizado, no nosso estudo de investimentos? Eu entender meu perfil, eu ter uma estratégia, eu pensar na alocação, eu compreender os produtos. Então algum fundamento ficou de fora, eu não compreendi. Então eu preciso refazer os passos e melhorar esses fundamentos, porque isso vai acabar com essa sensação. Eu vou entender que na verdade, não necessariamente algo deu errado. Eu que estou vendo de maneira errada, o problema pode estar na sua lente e não na sua carteira. Como eu já disse em vários conteúdos, muitas vezes quem atrapalha a carteira é o próprio investidor. E isso a gente fala de uma maneira, fazendo uma brincadeira, mas é verdade, tem a ver com comportamento. E a gente falou sobre isso muitas vezes também nessa série. No final das contas, tem uma coisa que acontece em qualquer processo de aprendizado e melhoria que também vai acontecer na sua formação de investidor, que é aquele chamado ciclo de melhoria contínua. Primeiro eu planejo, depois eu executo, depois eu aprendo com aquilo que foi acontecendo, com o feedback que eu vou tendo e melhoro a minha abordagem. Posso melhorar a minha estratégia, posso melhorar a minha alocação, posso melhorar a minha compreensão e daí eu ajo e recomeço o ciclo sempre melhorando. Então se você se coloca na condição de aprendiz, você sempre vai melhorar a sua abordagem e a sua tomada de decisão. Mas isso faz parte do processo, então não é dar errado, é continuar aprendendo, continuar evoluindo, continuar se desenvolvendo para que você alcance os seus objetivos. Beleza? Então provavelmente nada deu errado, não. O que falta é a gente continuar estudando, continuar compreendendo para seguir na jornada com tranquilidade, porque a ideia de investir não é tirar o seu sono, não é te trazer ansiedade, ao contrário disso, é te trazer tranquilidade. Beleza? Então essa é a mensagem que eu tenho nesse último vídeo da série e eu espero você em breve, num outro vídeo. Um grande abraço e até lá!